Submarinos russos são considerados os melhores do mundo por revista dos Estados Unidos. Os submarinos do Projeto 945A Condor e 885 Yassen da Marinha Russa estão no topo da classificação dos melhores submarinos do mundo em 2020, de acordo com a revista norte-americana The National Interest. Em particular, o artigo sublinha que o Projeto 945A Condor permanece um dos submarinos mais caros e capazes de navegar a maior profundidade da Marinha Russa. Os navios foram desenvolvidos especificamente para missões de busca e destruição de submarinos de mísseis balísticos com proporção nuclear dos Estados Unidos, escreveu. O artigo observa que as características técnicas exclusivas que lhes permitem mergulhar em profundidades maiores, reduzem o nível de ruído e aumentam a resistência a ataques de tropeitos. Ele tinha maior velocidade e profundidade de imersão do que seus equivalentes norte-americanos na época em que foi projetado teria sido uma séria ameaça se a guerra fria se tornasse quente, ressaltou. O segundo lugar na classificação dos melhores submarinos do mundo é ocupado por outro tipo de submarino russo do Projeto 885 IASEN. Os submarinos da classe IASEN ainda são considerados entre os melhores do mundo. Segundo informações, foram projetados como embarcações multilus capazes de transportar vários tipos de armas, inclusive os mais recentes mísseis e persônicos russos TISKON de longo alcance. Além dos submarinos de fabricação russa, eles também incluem um submarino britânico da classe Astute e dois submarinos norte-americanos da classe Sea Wolf e Virginia. Posteriormente, a revista incluiu os tanques russos T-14 Armata e T-90M Proyev, entre os cinco melhores tanques do mundo. A Alemanha e a Inglaterra assinam pactos sobre armas de longo alcance e laços de defesa abrangentes. Os ministros da defesa da Alemanha e da Inglaterra planejam assinar um novo acordo de defesa na pauta-feira que verá os dois países desenvolverem novas armas de ataque e de longo alcance priorizar a proteção do flanco oriental da OTAN e colocarem em campo uma nova classe de drones para acompanhar as suas formações militantes. De batalha de acordo com declarações separadas dos dois governos, chamado de acordo Trinity House, o pacto equivale a uma reinicialização abrangente das relações de defesa entre a Inglaterra e a Alemanha, que careciam de estrutura desde que a Inglaterra saiu formamento à União Europeia no início de 2020. A agenda lotada abrange todos os domínios meitados aéreo, terrestre, marítimo e cibernético, apresentando a Rimeteon como ex-cooperação industrial para as forças terrestres, a MBDA, com seu mísse de cruzeiro estormenchado como núcleo para uma futura arma de ataque conjunto de longo alcance. Estacionar mísseis de longo alcance na Europa, inclusive dos Estados Unidos, tornou-se um pilar fundamental dos planos da OTAN para deter a agressão russa contra o continente. Sob o novo plano, a contratada de defesa alemã, Rimeteon e sua subsidiária britânica abriram uma fábrica para fazer cães de armas de artilharia usando aço feito localmente, reabastecendo, restabelecendo uma capacidade abandonada pelos inglês há uma década. De acordo com a declaração do Ministério da Defesa da Inglaterra, os primeiros cães estão programados para sair da linha de produção em 2027. Tropas ingleses e alemães, com sua presença crescente na Europa Oriental, visando proteger o flanco oriental da OTAN, estão programados para intensificar seu treinamento conjunto, usando sua posição avançada como um catalisador para desenvolver novas armas de luta. Diz a declaração inglesa, no domínio marítimo, as duas nações prometem cooperar em novas tecnologias para monitorar cabos e oleodutos marinhos vitais do Mar do Norte. Uma preocupação fundamental para os planejadores de defesa na Europa em meio à espionagem russa contra tais alvos. A Inglaterra e a Alemanha estão se aproximando de ministro da Defesa alemão Boris Pistols em uma declaração distribuída a repórteres na véspera do assinatório do acordo da Trinity House, com o projeto nos domínios a ele ter reestimulístico e cibernético, aumentaremos a conjuntura mesmo de nossa capacidade de defesa, fortalecendo assim o pilar europeu dentro da OTAN. Ele apressou, só podemos fortalecer nossa capacidade e agir juntos, e é por isso que nossos projetos de cooperação estão abertos a outros parceiros. A declaração inglesa caracterizou o novo Pacto de Defesa com a Alemanha como um exemplo do novo governo trabalhista do primeiro-ministro, Keir Stern, reiniciando as relações com os aliados europeus, um acordo de cooperação iminente e abrangente com a Alemanha, além de questões militares, visa completar um trio de pactos bilaterais separados que ligam a Inglaterra e a França, e a França-Alemanha, a Grã-Bretanha-Alemanha. O acordo de 30 rasos é um momento marcante em nosso relacionamento com a Alemanha e um grande fortalecimento de segurança da Europa, disse o ministro da Defesa britânico, John Herley, segundo a citação. Quanto ao suporte à Ucrânia, o passo imediato sobre o novo Pacto será equipado a helicópteros Sea King e alemães doados com sistemas de místices modernos e a declaração inglesa. Além disso, o Reino Unido desempenhará um papel importante, um papel maior em uma coalizante suporte e blindagem liderada pela Polônia e a Alemanha. Enquanto a Alemanha fará o mesmo com um grupo liderado por britânicos e letões dedicados a drones, a Austrália anuncia a compra de 4,7 bilhões em místices de defesa aérea dos Estados Unidos. A Austrália anunciou nesta semana que estava comprando 4,7 bilhões em místices SM-2 e SM-6 de fabricação americana, dois dos interceptadores de defesa aérea mais avançados do mundo e uma colossal venda militar estrangeira. Os dois governos concluíram o acordo nesta primavera, mas o revelaram na terça-feira. Disse o ministro da indústria de defesa da Austrália, Pat Conroy, ele se recusou a dar nombres de entregas específicos ou um programa dizendo apenas que o financiamento duraria uma década. Havia uma forte visão de que precisávamos atualizar a capacidade de defesa aérea, mas também aumentar o número de místices que temos. Disse Conroy em um entrevistante, uma visita a Washington. A defesa anti-missile é uma das principais prioridades listadas na estratégia de defesa da Austrália para 2004. Publicada em abril, que mencionou SM-6 no plano, o governo prometeu dobrar-se o número de grandes navios de guerra e construir uma indústria de defesa própria mais firme, já que o país assim como a América aceita a competição com a China como norma, o orçamento de defesa de Canberra, publicado um mês depois, em maio, comprometeu um recorde de R$ 37 bilhões, um pouco mais de 2% do PIB para as suas forças armadas. O governo tratou de atingir R$ 12,3 bilhões do PIB agora em torno de R$ 67 bilhões até 2033, 2034. O SM, ou míssil padrão, bloco 3, 6 e 6, incluído na venda, ajudará a Austrália a se defender contra ataques de míssil avançados e, no caso do último, pode fornecer uma arma anti-navio. A empresa americana de míssil, Hayton, fabrica ambos, que tem um alcance médio e longo, respectivamente. Essa combinação de defesa aérea de longo alcance, capacidade de ataque anti-navio e nos dar nossa primeira capacidade de defesa contra míssil balístico. O movimento de defesa terminal de míssil balístico foi um grande paz à frente para a nossa marinha de Esconroi. A Austrália se tornou o primeiro país fora da América a disparar o SM-6 de um navio de guerra em agosto, quando o Hava Amar e Sidney dispararam um durante um exercício militar perto do Havaí. O orçamento proposto do Pentágono para o ano físico de 2025 solicita 125 míssil para seus próprios estoques. O exército também adotou o SM-6 como parte de seu lançador de míssil de médio alcance, que foi enviado às Filipinas este ano. Uma missão que irritou a China, enquanto o Estado em Washington com o Roy se encontrou com vício, secretário de defesa e chefes. Do exército marinho e forçados dos Estados Unidos, onde discutiram o trabalho entre as duas indústrias, defesa e o progresso de acordos, álcools, entre a Austrália, os Estados Unidos e a Inglaterra, um acordo para compartilhar-se o marinho, movido na linha de nuclear e tecnologia avançada. A ascensão e queda, o F-35 está abaixo da prontidão esperada, aponta o novo relatório de ataque furtivo e supersônico. Luca Remarque, F-35, Light Nine, 2 de quinta geração, está lamentavelmente abaixo do status de prontidão para missão por seis anos consecutivos. Em um novo relatório tendo sido divulgado na segunda-feira, 21 de 10 de 2004, pelo escritório de contabilidade do governo, Gal, dos Estados Unidos. Concebido como o caça de ataque de última geração do Pentágono para a Força Aérea Americana, Marinho e Corpo de Forças Navais, o F-35 provou-se ser um pesadelo orçamentário pronto para consumir mais recursos do que o produto interno bruto de uma grande economia do G20 ao longo de sua vida útil. Em seu mais recente, o Latour, o Gal, atribuiu a falta de prontidão aos desafios como a manutenção organizacional e de depósito, e a dependência acessível de contratos, que essencialmente mantém o Pentágono recém com custos astronômicos de sustentação, que saltaram de 1,1 trilhão no ano fiscal de 2018 para 1,58 trilhão no ano fiscal de 2013. A Marinha e a Força Aérea Americana estão prontos para assumir o controle da sustentação para controlar a situação, mas não antes do ano fiscal de 2027. O Gal estima que apenas cerca de 55% das três versões do F-35 estejam prontos para a missão a qualquer momento, com a prontidão para a missão exigindo a capacidade de voar e executar pelo menos uma missão, com um custo por unidade de quase 100 milhões de dólares e um custo de vida projetado de mais de 2 trilhões, o programa F-35 adirou onde o projeto militar mais caro da história. A Luca Remarque prosseguiu com o desenvolvimento do F-35 seguindo as dicas do caça IAC-43-141 VTOL, um projeto de aeronave de ataque de porta-avões soviétricos descartado em 1991. O X-35, boa pela primeira vez em 2000, e o F-35A em 2006. Mas os fabricantes do F-35 provaram ser incapazes de resolver todos os problemas da aeronave, com o GAL emitindo relatórios após relatório, citando centenas de falhas, incluindo efeitos críticos de missão que poderiam ferir ou matar pilotos, ou de outra forma comprometer a segurança da aeronave. Esses problemas variam de trem de pouso defeituoso a tubos de combustível vibratórios, a equipamentos de mira eletro-óticos frágeis, problemas de delaminação do dossiê, a separação em camadas de estrutura transparente que cobre o cockpit, a sensibilidade ao clima, problemas de aquecimento do motor que aumentam o desgaste, pressurização excessiva da cabine, problemas de visão noturna, corrosão, problemas de redefinição do radar, assentos evitáveis que podem quebrar o pescoço dos pilotos em capacidade de voar em raios. Para piorar a situação, todos os três principais adversários em potencial dos Estados Unidos teriam encontrado meios de anular a vantagem furtiva do F-35, como o Rússio e China irão anunciar uma tecnologia de radar sofisticado capaz não apenas de detectar o F-35 a longas distâncias, mas até mesmo de identificar a assinatura de radar destinta de F-35 individualmente. O Exército Brasileiro é de base militar estratégica na Amazônia, declara guerra ao garimpo e legal. O Exército Brasileiro está avançando em uma iniciativa estratégica para a freialdade e legal na terra indígena Yanomami, com o apoio do Comando Militar da Amazônia a construção de um novo destacamento especial de fronteira em Waikais, Waikais, às margens do rio Uri-Urari-Coera, busca intensificar o combate a crimes ambientais e garantir a segurança das comunidades indígenas. A escolha de Uaucais não é aleatora. A região dos focos mais críticos de acesso às áreas de garimpo será agora ponto central para as operações das forças de segurança. A nova base abrigará até 100 militares e agentes, reforçando a capacidade de ação do Exército. A presença mais robusta deve permitir uma resposta mais rápida às atividades ilegais que ameaçam a integridade da terra Yanomami. O pelotor inicial de 40 militares será o primeiro a atuar nesse fronte na reforção da região descontinária. Essa documentação demonstra um comprometimento direto às autoridades a intensificar o combate às atividades criminosas que afetam tanto o meio ambiente quanto a saúde das populações indígenas. A construção da base não tem sido fácil. O acesso à região de Uaucais é extremamente difícil, mas graças à operação Catrimani 2, o Exército superou os obstáculos logísticos. No último dia 12, uma retroescavadeira de 12,7 toneladas foi transportada por um helicóptero H-36 Caracal da Força do Brasil em uma nova complexa, cobrindo cerca de 180 quilômetros. Essa operação de alta precisão foi essencial para viabilizar a construção da base considerada crucial para as próximas etapas do combate a varimpo. Com a ativação do destacamento, o Estado promete intensificar o controle sobre a terra indígena em Anomami. A ideia é simples. Com a presença militar constante em Uaucais, as operações contra o garimpo se tornam mais eficientes, diminuindo os tantos ambientais sociais da região. Mas o combate não se limita ao garimpo. O novo centro também será peço fundamental no afirmamento a outras ameaças contra o tráfico de drogas e exploração ilegal de recursos naturais que desafia a soberania brasileira e nações amazônicas. A iniciativa faz parte de um plano maior do Exército em colaboração com as autoridades de Roraima para garantir a proteção dos indígenas, enfrentando de frente uma das maiores crises ambientais de segurança da atualidade. Há seis guerras inevitáveis da China até 2060, os conflitos que o gigante asiático planeja enfrentar para recuperar sua glória perdida e expandir seu domínio no território e poder global. Nas duas últimas décadas, a China tem reivindicado de forma agressiva suas disputas territoriais em várias regiões. nas últimas duas décadas, a China tem reivindicado de forma agressiva suas disputas territoriais em várias regiões, gerando preocupação sobre um conflito iminente, desde as polêmicas fronteiras com a Índia até as disputadas águas no mar da China meridional e o delicado Estreito de Taiwan. As atividades militar chinesas atingem níveis sem precedentes. Esse aumenta a atividade militar e atribuído em grande parte ao notável crescimento econômico da China que forneceu os recursos necessários para modernizar suas forças armadas. Sob a liderança do líder do Partido Comunista Chinês e ex-presidente Hung Jintao foi promovida a ascensão da China como potência econômica mundial. No entanto, após a saída de Hung Jintao em 2012, o seu sucessor Xi Jinping articulou sua visão conhecida como o sonho chinês com o objetivo de rejuvenescer a nação e restaurar sua glória histórica. Embora os debates sobre possíveis ações militares chinesas geralmente se concentrem em Taiwan, em 2003, surgiu uma importante revelação do China News Service, o segundo maior meio de comunicação estatal da República Popular da China. Em um artigo intitulado Seis guerras que a China travará nos próximos 50 anos, o texto insinuava a determinação da China de recuperar os territórios perdidos durante a Guerra do Rópio de 1842, refletindo o sentimento de injustiça histórica e desejo de restauração, o exército de libertação popular da China percebeu isso como parte de uma estratégia mais ampla para elevar a moral interna e servir como aviso às potências estrangeiras que tentassem conter as ambições chinesas. Além disso, no mesmo ano, surgiu um polêmico filme de propaganda chinesa intitulado Silente, Constantin que apareceu em plataformas nacional e internacional apesar de sua posterior retirada do site chinês sem uma explicação oficial. A mensagem do filme pendurou através de várias versões e plataformas como o YouTube. Silente Contest já apresentava os Estados Unidos como um adversário intrigante que empregava táticas que iam desde a subversão política até a infiltração cultural para minar a estabilidade e a soberania da China. A convergência desse fator juntamente com as ambições de a China se estabelecer como potência mundial levou muitos especialistas do país a especular sobre a probabilidade de uma guerra futura. O artigo publicado pelo meio de comunicação estatal descreve os seis conflitos inevitáveis propostos no título organizando-os cronologicamente para ilustrar a sua sequência prevista de ocorrência. A unificação de Taiwan 2020-2025 O artigo sugere que apesar da estabilidade entre os ambos os lados do estrito de Taiwan qualquer esperança de uma resolução pacífica para a unificação pela administração de Taiwan seja pelo Partido Nacional Chinês ou pelo Partido Democrático Progressista é irrealista. A busca pela unificação pacífica não se alinha com o interesse de Taiwan especialmente durante os períodos eleitorais. Segundo o autor, a estratégia de Taiwan consiste em manter o status quo o que beneficia ambos os partidos políticos ao proporcionar-lhes mais influência nas negociações. O discurso de Taiwan sobre a independência é mais retórico do clã daquela ação formal enquanto a unificação é tratada como um ponto de negociação mais do que como uma ação séria. Essa situação incomoda a China que vê Taiwan uma oportunidade para que outras façam concessões. O autor do artigo da China News propôs a realização de um referente em Taiwan 2020 para votar sobre a unificação pacífica a unificação pela força antecipando que o resultado provavelmente será a guerra para se preparar para a unificação. A China deve fazer os preparativos com 3 a 5 anos de antecedência para que quando o momento chegar o governo possa agir com decisão sobre qualquer uma das duas opções. Acrescentou que de acordo com a análise da situação atual espere que Taiwan resista a unificação de modo que a ação militar seria a única solução viável. Esta eventual guerra de unificação seria a primeira guerra moderna experimentada pela nova China desde sua criação. A China prevê a vitória neste conflito dependendo do grau de intervenção dos Estados Unidos e do Japão em caso de ataque americano ao continente chinês. Pequim planeja responder com uma guerra total e acredito que pode derrotar Taiwan e seus aliados em 6 meses. O artigo sublinhava ainda que se os Estados Unidos se abstivessem de intervir a China poderia alcançar um vitório total em 3 meses. Embora os prazos não coincidem exatamente com o exército chinês aumentou considerando sua presença perto de Taiwan nos últimos anos. funcionários americanos sugerindo continuamente a possibilidade de uma invasão chinesa à Taiwan em 2027. Atualmente a China está realizando exercícios militares em torno de Taiwan que classificou como forte punição após a posse do presidente Lao Xi Jinping de quem Pequim desaprova o partido de lá e defende o status de Taiwan separado da China em seu discurso que possa prometer o salvaguardar a democracia taionese da pressão chinesa recuperar as ilhas do mar da China regional 2025-2030. Os estrategistas chineses percebem a reunificação forçada de Taiwan como uma demonstração da inabalável determinação da República Popular da China de fazer valícios e reivindicações territoriais servindo como avisa a outros atores de jornais. Após um período de recuperação de dois anos depois da guerra de Taiwan a China prevê que a Vietnã e as Filipinas adotarão uma postura cautelosa nas mesmas negociações preferindo a observação à agressão. A China oferecerá aos países com disputos territoriais como Vietnã e as Filipinas a opção de conservar seus investimentos nas Pratley no entanto o descumprimento resultará na apreensão forçada por parte dos militares chineses apesar de prever que sua vitória na guerra de Taiwan dissuadiria uma confrontação aberta por parte dos Estados Unidos a China reconhece o apoio secreto dos Estados Unidos às Filipinas e ao Vietnã que inclui armas tendamente e ajuda financeira entre os países da região apenas as Filipinas e o Vietnã são consideradas audaciosas o suficiente para desafiar o domínio chinês a China a China planeja atacar primeiro o Vietnã para incutir medo em outros países do Pacífico segundo o autón resultado bem sucedido do Vietnã coagia outros países a renunciar suas reivindicações sobre as ilhas e se alinharem com a China além disso essa vitória concederia a marinha chinesa uma passagem de restrições no Oceano Pacífico atualmente a China começou a assediar as Filipinas no mar da China meridional especialmente em torno do Secund de Thomas Shaw esse recife submersa entre outros acidentes geográficos das Spratways constitui polêmico pano de fundo para a atual disputa territorial as Filipinas exercem controle sobre novos postos avançados da região incluindo o Secund de Thomas Shaw onde o BRP se erra a madre um navio encalhado que abriga as soldadas Filipinas se ergue como símbolo dos esforços de manilha pela soberania os navios chineses tem interferido cada vez mais nas missões Filipinas de reabastecimento do BRP se erra a madre intensificadas nos últimos sete meses as ações incluem investidos contra navios Filipinas e atacam companhia de água reconquista do sul do Tibete 2035 2040 em 1914 os ingleses e os chineses negociaram a linha Mac Marron como parte do acordo de Similand que estabeleceu uma fronteira legal entre a China e ainda esse tratado também dividiu o Tibete interior e exterior apesar das objeções chinesas a essa linha já que implicaria no reconhecimento da independência do Tibete ela permanecer como fronteira de fato entre os dois países até a guerra sino-indiana de 1962 após a guerra de 1962 a região anteriormente conhecida como agência da fronteira do Nordeste foi nomeada como Arunar Shao Pradesh essa área além de ser um ponto de contenda isso é um importante potencial para desenvolvimento hidrelétrico a China confiava em sua capacidade de dominar a Índia e reivindicar pela força que chama de sul do Tibete essa estratégia implica incitar a desunião entre os Estados indianos a apoiar o Paquistão na recuperação da Caximira e lançar uma guerra reúntica no sul do Tibete o resultado previsto segundo as projeções chinesas consolidaria o status da China como uma potência mundial lá dos Estados em Europa e Rússia em resposta em resposta em resposta ao artigo chinês o general de divisão indiana apresenta aposentado PK Shaq Lavort sublinhou a importância de agir rapidamente para enfrentar insurgente baixo nível em parte do Nordeste da Índia em 2013 isso inclui desenvolvimento de infraestrutura e integração econômica bem como a melhoria das relações com países vizinhos como Bangladesh além disso a modernização das forças armadas é crucial para a pessoa de agressão chinesa as observações do general de divisão indiana aposentado sublinham a necessidade que a renda se prepare para possíveis conflitos em múltiplos fendentes contra a China e o Paquistão com insurgência acrescentando outro nível de complexidade as manobras diplomáticas a cooperação regional e a preparação militar são elementos essenciais da estratégia indiana para enfrentar esses desafios geopolíticos a conquista das ilhas Jaú e Ryukyu 2040 e 2045 no meio do século XXI o autor prevê que a China reivindique duas cadeiras de ilhas japonesas e as Senkaku também conhecidas como Jaú na China e as Ryukyu também chamadas de Nancei o autor acusa o Japão de perpetuar a desinformação apresentar as ilhas Ryukyu como parte de um território antigo japonês a China sustenta que essas cadeiras de ilhas tenham antigos vínculos com estados vassalos da China mas que atualmente estão sob a ocupação japonesa e americana da presença na base de Okinawa esse relato questiona a linha média traçada pelo Japão no mar da China oriental e questiona sua legitimidade na região segundo o autor a suposta ocupação japonesa das ilhas de Auiu e Ryukyu foi caracterizado pela exploração de recursos entretenimento da China mas as crescentes capacidades militares da China e sua crescente influência global o autor prevê um movimento proativo para reivindicar essas ilhas prevê-se que uma enfraquecida América apoia o Japão embora de forma reivindicar isso enquanto isso supõe-se que a Europa e a Rússia mantenham uma postura neutra nesse cenário o autor prevê uma vitória rápida e decisiva da China em seis meses consolidando suas reivindicações territoriais afirmando seu domínio sobre a região o cenário previsto em 2003 continua até relevância significativa atualmente uma vez que a China vê o Japão como obstáculo formidável as suas ambições territoriais a importância estratégica em relação ao Japão também é destacada pelo manual de treinamento do exército de libertação popular da China intitulado força de autodefesa aérea japonesa o manual não deixa margem para ambiguidade enfatiza como Pequim considera fundamental a reunificação de Taiwan com a China continental segundo o manual uma vez que Taiwan se integra a China continental as linhas de comunicação marítima no Japão ficariam totalmente ao alcance dos caços em bombardeiros chineses essa mudança com o panorama estratégico afetaria drasticamente a atividade econômica as capacidades militares do Japão podendo acarretar graves consequências o manual sugere que a China poderia empregar bloqueios para interromper os envios marítimos reduzir as importações e potencialmente provocar fome nas ilhas japonesas essa avaliação sublinha a percepção da China e de Taiwan como um ativo estratégico em seus esforços para neutralizar as ameaças percebidas ao seu domínio regional especialmente por parte do Japão a invasão a invasão da Mongólia 2045 2050 a Mongólia é o próximo da lista de potenciais objetivos das ambições expansionistas a China um autor chinês afirma que a Mongólia chamada de Mongólia exterior faz parte integrante do seu território distinta da província chinês conhecida como região autônoma da Mongólia interior apesar das nuances históricas incluindo os períodos de domínio chinês e o domínio mongol sobre a China na antiguidade a China mantém sua reivindicação territorial sobre a Mongólia esse plano de fundo histórico se prepara o terreno para as ações previstas pela China em relação à Mongólia seguindo-se manual de semana entre outras disputas territoriais como Taiwan espera que a China faça valer sua reivindicação sobre a Mongólia logo após uma possível invasão de Taiwan um componente-chave de sua estratégia pode consistir em oferecer ao povo mongol um referente sobre a unificação com a república popular da China o resultado desse referente tem implicações significativas para o futuro da Mongólia se a população mongol optar pela paz e escolher a integração com a China isso provocarem uma mudança sísmica no cenário geopolítico regional por outro lado um voto a favor da guerra provavelmente provocarem uma resposta militar da China como preparação para esse cenário o autor afirma que a república popular da China deve se preparar para uma intervenção militar e uma possível oposição estrangeira entre 2045 e 2050 guerra da China com a Rússia 2055 e 2060 o autor chinês expõe sua análise para incluir a Rússia como possível ao futuro apesar do recente de gelo nas relações entre os dois países desde a divisão sino-soviética na época da Guerra Fria embora os nossos diplomados tenham melhorado o persistir uma profunda desconfiança alimentada pela percepção chinesa de que a Rússia ocupa aproximadamente 160 milhões de quilômetros quadrados de terras que historicamente pertencem a China desde a dinastia King olhando para 2045 o autor chinês prevê um maior declínio da força e influência do governo russo eles prevêem aproveitar essa oportunidade em particular capitalizando a curtida e a experiência das forças militares chinesas após as cinco guerras o autor afirma a inevitabilidade de um conflito com a Rússia enfatizando a preparação para recorrer a armas nucleares necessárias especialmente para neutralizar o sinal nuclear russo por meio de uma parte preventiva eles prevêem que uma vez atrasados os ativos nuclearis a Rússia renunciará aos territórios disputados com a China enquanto o exército russo viu seu poder diminuir devido ao envolvimento em conflitos como a moderna alcanha seu alinhamento com a China fortaleceu notavelmente no entanto a materialização desse cenário permanece incerta depende de denominar os fatores geopolíticos da evolução da dinâmica entre a China e a Rússia nos próximos anos o som o som o som o som Amém. 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 E seu senso do que é notícia, escreveu Klintenstein. De acordo com a avaliação de Klintenstein, o relatório de inteligência inclui um resumo dos vários aspectos das atividades militares israelenses que os Estados Unidos estão monitorando para informar seus julgamentos e conclusões. 3. Manuseio de armas, defesa aérea, forças terrestres, marinha, forças aéreas, forças especiais e até mesmo as forças nucleares de Israel. Mas, mesmo assim, apenas as categorias de manuseio de armas e forças especiais são identificadas como tendo a capacidade preditiva média em relação à determinação de ação de Israel. O resto é designado como capacidade preditiva baixa. 2. Relatório de inteligência intitulado Israel Força Aérea Continua Preparações para Ataque ao Irã e conduz um segundo exercício de emprego de grande força. O documento tratado das atividades israelenses permite um evidente ensaio de missão no jargão dos Estados Unidos que pode ser indicativo de como Israel atacará o Irã. Citando análise de imagem e outras fontes, o relatório da NGH observa que a Força Aérea Israelense já está conduzindo operações secretas de drones sobre o Irã. Evidentemente, fazendo sua própria espiomagem como parte da atividade da Força Aérea Israelense, tem manuseado mísseis balísticos lançados do ar e outras armas. Dependendo a divulgação dos documentos completos, ele explicou que ambos fornecem uma visão de enorme interesse público, já que estamos no princípio de um conflito mais amplo e continuam informações que afetam diretamente as obrigações e ações dos Estados Unidos. É por essa razão que decidi publicar os documentos básicos. O que o que é que está fazendo é que é um imediato? Você é um imediato? Você é uma imediata como um noi também. Você é um imediato procreitador de moda? Você é um imediato ansioso? O que é que é? Você é uma imediatação? Amém. 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 Frota fantasma russa escapa de sanções internacionais e financia guerra na Ucrânia com mais de 1.400 navios em operação clandestina ao redor do mundo. Amém. A Rússia tem utilizado uma frota fantasma para escapar das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, União Europeia e outras potências após a aviação da Ucrânia. Com mais de 1.400 navios operando de forma clandestina, Moscou consegue manter as exportações de petróleo e financiar seu esforço de guerra, dribando as limitações impostas pela comunidade internacional. Esses navios, conhecidos como Dark Fleet, operam sem seguros, exigidos e frequentemente sob bandeira de países permissivos, que não impõem rigorosas regulamentações. Além disso, desligam seu sistema de identificação automática, tornando-se invisíveis para as autoridades, dificultando a fiscalização de suas atividades ilegais. A estratégia de operar com navios fantasmas não é nova. O país como o Irã, a Venezuela e a Coreia do Norte, a utilizar a frota semelhança para escapar de sanções internacionais. Contudo, a Rússia levou essa prática ao novo patrimônio desde 2022, quando começou a sentir os impactos das instituições impostas à sua economia após a evasão da Ucrânia. O petróleo representa cerca de 30% às vezes da Rússia, sendo fundamental para o financiamento de sua guerra. A frota fantasma permite que o país continue exportando petróleo para os mercados como a China e Índia, mesmo sem cumprir as normas de segurança internacionais, o que gera preocupação com acidentes ambientais e de segurança. Muitas dessas embarcações são velhas, mal mantidas e representam sérios riscos de acidentes. Em maus de 2003, por exemplo, um petroleiro de bandeira gabonesa pegou fogo na costa da Malásia. O governo local precisou arcar com os custos de resgate e combate ao incêndio. Já que o navio não tinha seguro. Além dos vícios ambientais, a Rússia utiliza essas operações para desafiar as regras da ordem internacional, explorando o brecho no direito do mar e criando dificuldade para o país, que tanto impedir a passagem de suas embarcações, ainda que detectadas essas embarcações, tenham o direito de passagem inocente por águas internacionais, de acordo com convenções das Nações Unidas. Especialistas afirmam que a frota fantasma russa não deve ser desmantelada tão cedo, o que pode levar ao aumento do número de acidentes, marido e derramamento de petróleo, afetando o meio ambiente e impondo custos levados aos países prejudicados. Não deve ser desmantelada tão cedo, mas então a frota-se, a frota-se, Moura de Pássaros e Pássaros. A frota-se, Moura de Pássaros. A frota-se, Moura de Pássaros e Pássaros. Obrigado. Obrigado.